É a... ...e todos vocês também. Que coisa linda. Show de bola. Dica da Fórum Ribeirão pra hoje... Não, pra hoje não. Dor, você cria uma situação ali que você puxa ela. É que o perfil... É isso aqui. Eu ia perguntar isso e tá saindo de todo mundo. Nós executamos o seu projeto. Pronto, a gente já sabe que é isso. Nós executamos o seu projeto. Você olha pra mim e vira pra lá. Eu olhei pro Luiz, mas você aí... Bora que até o final desse programa eu já tô à tour.